Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a alegria está com vocês e eu quero aqui dizer que o início desse projeto, o encontro dos homens, trouxe explosão de alegria ao meu coração, foi a resposta das nossas orações, talvez ali como conselho, e orando pela igreja, na hora que a gente vê essa iniciativa surgir sem estímulo, pelos membros mesmo, o rebanho mesmo, os meninos fizeram um projeto e mandaram para o conselho, foi assim de arrancar louvor de alegria por ver a igreja borbulhando e a igreja acontecendo, eu estou me dividindo como professor na sala da EBD de homens e mulheres e teve a primeira aula domingo passado e da frequência que estava lá na nossa sala, eram 10 homens para 21 mulheres, dentre desses parece que tinha um homem solteiro e uma menina solteira, o que mostra talvez um pouco de como a gente tem sido influenciado e como talvez a gente está perdendo a oportunidade e a vocação do cargo que Deus nos deu, que é ser o sacerdote do lar e o homem da casa, e é o tema de hoje, quando me falaram desse tema eu fiquei orando, estava tendo dias muito cheios e pregar na igreja é sempre mais difícil, porque mensagens que já estão no meu coração, fora eu posso repetir, aqui sempre é uma mensagem nova, e às vezes com encomenda, como foi esse caso, para homens e sacerdote do lar, e na agenda atribulada eu ia orando e gemendo com Deus e falando, Deus, qual é a palavra? Qual é o modelo desse sacerdote do lar que pode abençoar os irmãos? E eu queria um modelo prático, porque a minha mente pensa de modo prático, e Deus me trouxe a mente e ao coração uma figura de um sacerdote do lar, um exemplo prático, que eu e vocês a gente pode olhar essa noite, e ainda que eu me calasse, se a gente refletir nesses versinhos, você ia sair daqui um sacerdote do lar mais capaz, creio eu, então quero convidá-los para juntos, a gente ir até o livro de Jó, e nós vamos ler só os cinco primeiros versículos do capítulo de Jó, Jó capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos os do oriente, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles, todos juntos o verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Até aqui a palavra de Deus. É ou não é um sacerdote do lar? Com S maiúsculo. Sacerdote do lar, escrito, patente, diante de nossos olhos, e eu quero tentar aproveitar o nosso tempo aqui com velocidade, para a gente passar por pelo menos três partes de algumas lições desse sacerdócio. A qualificação do sacerdócio, a atuação no sacerdócio e a extensão do sacerdócio. O primeiro, a qualificação. E começa, por óbvio, falando desse homem. Logo no verso 1 está dizendo, havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. E o significado de Jó, e segundo todos os estudiosos, é um livro um pouco mais difícil de se meditar nele, porque não tem a data precisa, não tem o autor preciso, mas uma coisa é certa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, começa dizendo que o Jó, eu poderia dizer, então, o Carlitos do Guaradois, ou nascido em Goiânia, essa é a minha origem, essa é a minha terra. Aqui diz que Jó, da terra de Us, um homem, então, chamado Jó. E quer você acredite ou não, o significado do nome de Jó é odiado. Odiado. Para quem tem uma Bíblia com pesquisa, se você clicar em cima do nome dele, vai dizer odiado. E dizem os estudiosos que Jó não era da linhagem dos crentes, assim, teoricamente, dos judeus, o que eu quero dizer. Ele não era da linhagem dos judeus, mas esse homem, como a gente sabe, era crente, logo de cara, já esquenta o meu e o seu coração, porque tem solução para você, irmão. Tem solução para você. Se a sua vida como homem da casa estava podre até aqui, se você, quando olhado de fora, não é identificado como um sujeito crente, como um homem de verdade, nas funções, não estou dizendo masculino, estou dizendo nas funções de homem, que a sua mente começa a te acusar enquanto eu falo, por negligências que você ou eu cometemos, por coisas que a gente não faz e passaram dois dias e três anos e uma vida de negligência, Jó não nasceu crente, porque ninguém nasce crente. Todavia, na história de Jó, que a gente não sabe bem o tempo desse livro, esse sujeito era crente, tinha nome de odiado, mas é filho de Deus. É crente que a gente sabe por causa do resto da história de Jó. Eu acho que ele, agora, deve usar esse nome com o significado de odiado, não mais como descrente, mas odiado por Satanás, porque lendo esse livro a gente sabe que Satanás odiou Jó e queria ele pelo avesso, não é verdade? Agora, uma coisa que é verdade desse texto, também, pensando nessa qualificação do sacerdócio, é que Jó existiu, ele era um homem real, ele era um homem real, porque muitas vezes, eu e você, ao lermos as escrituras, o Satanás, o seu próprio pecado, ou as filosofias do mundo, podem te fazer pensar, será? Esse cara existiu mesmo? Será que esse sujeito existiu? E aí eu te convido, então, a depois você pesquisar, se quiser, Ezequiel 14, 14. Se eu te perguntar, Noé existiu? Ou Daniel existiu? Pois em Ezequiel 14, 14, diz assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Uma partícula do texto, em Ezequiel 14, 14, que cita três grandes homens da fé, e Deus coloca Jó, junto com Noé, Daniel e cita Jó. Jó foi um homem real, foi um homem de verdade. Qualquer coisa que te faça pensar que essa história não é verdade, é uma parábola, é mentira de Satanás. Jó foi um homem de verdade. Ele foi citado, não só com Noé e Daniel aqui, em Ezequiel, mas em Tiago, no Novo Testamento, Tiago 5, 11, diz assim, Jó citado no Novo Testamento, pelo mesmo fôlego de Deus, a palavra inspirada, dizendo de Jó. E agora aqui não fala só do nome dele, não. Além de citar Jó, fala pelo menos de duas características dele, que já começam a encorajar a minha e a sua vida também. Diz que ele era perseverante e ele era paciente. A gente já pode fazer uma pergunta para o meu e para o seu coração. Você tem perseverado em ser um homem segundo o coração de Deus? Você tem perseverado em tentar trazer Jesus para dentro da tua casa, para tua esposa descrente ou crente, e que não está tão crente assim? Você tem perseverado em tentar fazer o culto doméstico? Que a gente começa, mas para, como dieta. Começa a malhar e para. Começa a fazer uma dieta e para. Eu comecei, Carles, a fazer o culto e parei. Você continua orando com a sua esposa a cada refeição? Com as crianças, está mecânico orar antes da refeição? Afinal, são três por dia e tem que orar antes de toda a refeição? Perseverante, paciente. Você tem sido paciente? Já citado no texto que a gente leu como um sacerdote do lar, características ditas dele em Tiago, diz que ele era perseverante e paciente. Ou você explode com a sua esposinha? Ou você explode com as crianças? Que tipo de temperamento é o seu que quando alguma coisa sai fora do controle, o seu humor ferve? Se não sai do seu jeito, se não sai combinado, você não dá conta de segurar a palavra. Sai ela pontiaguda, sai ela alfinetando o outro. Paciência de Jó. Gente que é homem de verdade, gente que é sacerdote do lar, devia se inspirar em Jó, que é um camarada perseverante, eu vou continuar. Custe o que custar, mas ele era também paciente. Se o homem da casa não tem paciência, a casa vira um inferno. Vamos combinar? A casa vira um inferno. Agora, se o homem chega para a esposa, tranquilo, querida, tranquilo, tem solução, a gente vai resolver, fica tranquilo, nós vamos continuar. Queridos, os meninos não estão dando certo, tranquilo, nós vamos perseverar orando por ele, vai dar certo, tranquilo, querida, vamos juntos. Se você tem essa voz de comando forte em casa, todos os problemas da nossa igreja talvez estariam resolvidos. Homens fortes nos trazem muito menos aconselhamentos no gabinete pastoral, muito menos sacerdote do lar, passando aqui pelas características de Jó, meu coração e o seu, já tem aqui um monte de tarefa de casa para a gente ser o homem da casa. Sacerdote do lar. Se você não está aguentando essa função, alguma coisa está errada com o seu coração. O sacerdote do lar traz essas qualificações. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O tom da mensagem tende a ser legalista. Parecendo que então essas qualificações, essas características, é um jeito da gente se comportar e esse é o jeito do homem de Deus. Mas eu estou partindo de um princípio aqui que vocês entendem que tudo isso que Jó é, só é por causa de Deus. Se Deus não entra na história de Jó, acabou. Não tem esse Jó. Esses elogios feitos a Jó é porque Deus mudou a história dele. Ninguém sem Deus ouve um elogio de Deus desse jeito. Então o cara é crente. Uma vez eu e vocês, crentes, o que se espera de você? Um jeito, algumas qualificações, características de um homem de Deus, do sacerdote do lar. Mas aí você pode pensar assim, Carlitos, Jó era especial. Porque quando fala dele, o próprio Deus fala que não há semelhante a ele. Ele é especial. Jó é especial, Carlitos. Você quer me comparar com Jó? Pegou pesado. Não tem jeito. Eu com Jó, nas quatro qualificações dele, eu não estou nem na primeira. Íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, parei na primeira, reprovei. Não tem jeito. Jó era especial. Outra mentira de Satanás. Porque nessas comparações que a Bíblia faz, mostrando essas figuras, é para eu e você entender como é que é um sacerdote do lar. Por isso que Deus planta essas histórias na Bíblia. É para a gente ser encorajado e não atemorizado, pelo amor de Deus. Então está aqui pintado Jó, que era o homem da casa. Ele fez isso. Ele era especial. Não era, não. Coisíssima nenhuma. Eu boto mais fé em vocês do que em Jó. Hashtag, será que heresia? Eu boto mais fé em vocês do que em Jó. Mais fé em vocês do que em Jó. E eu vou tentar te dar dois motivos, pelo menos. Primeiro motivo. Jó não tinha a Bíblia escrita. Jó era crente. Jó tinha a palavra. Ele era o sacerdote do lar. A função do sacerdote é estar próximo de Deus. Passar a mensagem de Deus com a vida e com a voz. E ser esse mediador entre o sacrifício e Deus. E isso que a gente faz pela nossa família, com esposa e filhos. Jó não tinha a Bíblia sagrada. Não, não tinha. Nunca viu uma linha escrita falando o que a gente tem aqui. Esses livros todos. O Tiago leu vários textos preciosos aqui hoje. Jó nunca leu. Nunca leu. Jó nunca leu. Não teve a Bíblia escrita. Quantos livros da Bíblia você tem? Em quantas versões? O Tiago leu em duas versões aqui hoje. Em quantas versões? Jó nunca teve uma Bíblia escrita. Nunca. Primeiro motivo. Você tem toda a Bíblia escrita. Em todas as versões que você quiser. Em cores que você quiser. Em letras do tamanho que você quiser. O que falta para mim e para vocês? Para sermos superiores a Jó. Os quatro elogios que Deus deu a ele. Nosso deviam ser oito. Muito mais. Superar Jó. Eu boto muito mais fé em vocês do que em Jó. Porque nós temos toda a Bíblia. Para mim e para você. Toda a Bíblia sagrada. Mas não só Jó não tinha a Bíblia escrita. Eu lhe prometi dois motivos. O segundo é. Jó não viu o Senhor Jesus. A não ser pela fé. Ele creu. E ele diz em Jó 19, 25 a 27. Eu creio que o meu Redentor vive. Ele sabia do Messias. Ele cria na palavra. Que não era escrita, mas Deus tinha fincado no coração dele. Ele cria em Jesus. Mas nunca viu o Senhor Jesus. Ele viu ou viu que viria o Messias. E creu. E foi homem desse jeito que Deus está falando. Um sacerdote do lado desse jeito aqui. Eu e vocês, nós temos a Bíblia e nós vimos o Senhor Jesus cruzar a terra. Jó viu por sombra. Eu e vocês temos o sol, como hoje fez em Brasília, explodindo em brilho. E o que eu e você fazemos como sacerdote do lar? Jó tinha menos oportunidades do que eu e você temos para sermos sacerdotes do lar. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam? Sacerdote do lar. As qualificações de Jó passando por esse jeito de Jó aqui. Nós já somos extremamente confrontados a como a gente tem lidado com as nossas casas. Que tipo de homem nós somos? Que tipo de sacerdote nós somos? Nos resta lidar com homens. Eu sei como é porque eu sou homem. Quando a gente começa a ser confrontado, puxa um freio de mão automática aí no seu coração. Quem que é esse moleque para ficar gritando na minha orelha nesse microfone? Isso é voz do Satanás. Se o seu coração ficar contra essa palavra, você está ticando a coluna de descrente, de sem solução. Agora, se você ficar dócil e acolher essa palavra, talvez tenha solução para a sua casa. Na força do seu braço, eu não sei quanto tempo dura a sua casa e o seu casamento. Vários homens que começaram bem na linha da história. Tem gente antiga que sabe aqui, que estava na função que eu exerço na igrejinha. Tombaram na fé. Foram encontrados num quarto de motel. Uma secretária. Foram encontrados depois já não mais caminhando na fé. Que tipo de homem nós seremos? Essa palavra é para vocês, só restam duas coisas que a gente pode fazer aqui ao ouvir esse confronto de Deus. E as duas são pedir perdão e pedir poder. Pedir perdão porque até aqui não foi bom. O sacerdote, do lado do jeito que a gente está, não está bom e se tiver, parabéns para você. Eu acho que não está bom. Então, perdão, Deus. Não está bom até aqui. Me perdoe. Jó está me constrangendo essa noite. Mas o segundo pedido é me dar poder. Não só perdão, mas se o senhor não me capacitar, vai ruir lá em casa. Não tem jeito lá para a gente. As qualificações desse sacerdote do lar, Jó foi um homem real. Mas ele não foi só um homem real, mas um homem aprovado. Aprovado. Um homem real e um homem aprovado. E Jó 1, que a gente leu, diz assim. Havia um homem na terra de Urso, cujo nome era Jó. Aí ele diz, os quatro elogios. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Repetido, então, em Jó 1, 8 e Jó 2, 3. Eu aprendi isso aqui com o Expedito, nosso presbítero das causas impossíveis. Ele me ensinou isso um dia e eu achei muito legal. Ele falou assim, Carlito, você já percebeu nessa passagem de Jó? O tanto que isso é relevante. E ele me falou assim, muitas vezes, eu e vocês, nós temos um bom testemunho de algumas pessoas. Então, Jó é um homem real que nos encoraja nessa qualificação de que é possível a gente ser também esse sacerdote do lar. Agora, então, esse homem aprovado. Não só real, mas aprovado. Muitas vezes, eu e vocês recebemos elogios e temos um testemunho, talvez de um amigo. Falando bem de você. Rapaz, o cara é gente boa. Ou então, gente do trabalho. Rapaz, trabalha bem, chega na hora, pontualidade e tal. Mas na hora que eu chegar na sua esposa, talvez ela não fale tão bem de você. Ou então, se eu pudesse perguntar de você para Deus, também ele não falasse essas quatro coisas de você. Porque, às vezes, então, o Expedito me pastoreou o coração dizendo assim, às vezes a gente tem muita preocupação com o que estão dizendo da gente, enquanto o que importa não é o que os homens estão dizendo da gente, mas o que Deus diz de você. E o que Deus está falando de Jó, meu? O próprio Deus, do bafo da boca dele, dizendo, este é meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, temente a mim e que se desvia do mal. É isso que Deus fala de você? Se eu pudesse entrar agora no gabinete celestial e ouvir a resposta de Deus, se eu perguntasse, Deus, me fala do Carletos. Deus, eu preferia que vocês todos tapassem os ouvidos, para não ouvir o que ele diria a meu respeito. Porque essa noite nós temos que sair daqui diferente, alguma coisa tem que acontecer. Se for mais uma noite, é o que eu estou dizendo, vai sobrar para o gabinete do pastor Fábio. Certeza, certeza. Agora, se a gente aproveita essa noite, alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa pode acontecer. Esse Jó, que nos estimula porque era gente como eu e você, ele foi real, dá empatia com a minha e com a sua história, mas ele foi aprovado, aprovado por Deus. Não importa o que o mundo vai falar de você. Se você é um xarope, se você tem Bíblia no trabalho e só começa a trabalhar depois que ora, se a gente deveria aprender com os assembleanos ou com os muçulmanos, que aonde estão, se ajoelham e se curvam no chão e oram, a gente tem vergonha de orar, a gente não ora no shopping, a gente não ora na frente dos outros, a gente tem vergonha de falar que é crente. Esse tipo de testemunho aqui, aprovado de Jó, é o que Deus fala de mim e de você. Isso é o que importa. Não é o que as pessoas vão falar. Na hora do final, não vai ser a zaga que trabalha com você, os vizinhos do prédio, quem estava passando na rua, que vai dar testemunho de você. É o próprio Deus perguntando. E aí, querido? O que eu posso falar de você aqui agora? Você quer ouvir o que eu vou falar de você? Jó foi um homem aprovado, não pelos homens, mas ouviu o elogio da boca de Deus. Isso é o que importa para mim e para vocês. Para ser sacerdote do lar, o nosso negócio é ser encorajado, que é possível ser, louvado seja Deus, e Deus vai falar assim, esse é o caminho, vocês estão indo muito bem. Parabéns, daqui para frente agora vai orar todo dia com a esposinha, louvado seja Deus. É um bom começo. Então ora mesmo, perseverante. E paciência com ela, porque ela vai te dar uma resposta quando você chamar para orar. Mas você só chama na hora errada. E você tranquilo, que hora que é melhor para você, meu bem? Você tem paciência e perseverança, porque depende de você a casa. Se você explode, também agora eu não chamo mais, não. Fala que eu nunca chamei para fazer devocional, e para orar o que eu chamo não quer. Ponto para o Satanás. Pode pegar uma caneta em vermelho e botar. Satanás 1 a 0. O jeito de Jó é ouvir essa aprovação da boca de Deus. Essas qualificações do sacerdote do lar são feitas para homens possíveis, como eu e você, e a aprovação tem que vir da boca de Deus, não de homens. Me deixa ler dois versinhos para vocês. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Você está agradando a homens ou a Deus? Se for a homens, não sou eu. Não é servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Rasga da sua Bíblia. Bíblia. Mas está aí. Gálatas 1, 10. Ou então Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. A gente não joga para a plateia grande. A gente joga como sacerdote do lar para a plateia de um homem só. Eu não estou nem aí que está gravando. Essa semana eu quis explodir umas 300 vezes. Eu estava com uma família de cubanos lá em casa. Uma agenda intensa de coisas por fazer. Coisas começaram a estragar em casa. Mensagens por parir. E quando eu pedi socorro, ninguém quis me ajudar. Eu não tinha ninguém para ajudar. Eu queria quase estourar e falar para o mundo que eu quero descer. No esporte, eu pratico esporte semanalmente quando estou em Brasília. Eu fui a pior companhia do esporte. Porque eu queria descontar na bola o negócio. Então não dava jogo quem jogava comigo. Então essa explosão de querer fazer do meu jeito. Do jeito que os homens são. Querendo reagir com o homem do jeito que o homem reage. Com o ódio de um parceiro de squash que estava jogando comigo. Que eu quase voltei ao velho Carlitos dando um cotovelo na boca dele. Esse é o jeito do velho homem. Que para a plateia daria certo. Está vendo? Porque todo mundo acha que o crente é santo. Então no squash eu sou o santo. Então se eu estouro ali, eu joguei para a plateia de homens. Se eu falasse, está vendo? Não tem ninguém que aguenta não, que é santo não. Mas eu não joguei, pela graça de Deus, para a plateia dessa cambada de marmanjo. Eu fiquei firme aqui querendo explodir com a minha esposa, com os cubanos, comigo mesmo, com o próprio Deus, do jeitinho de Jó. Mas a mensagem já estava no coração, né? Deus trabalhando ali a mensagem no coração. Vai, Carlitos, vai ter que pregar. Vai explodir aqui e pregar na cesta, cara de pau. Então o jeito é você jogar, ainda que para fora tudo esteja te pedindo, te instigando ao ódio, você joga para a plateia de um homem só. Deus. Deus quer que você seja o sacerdote do lar. Pesa sobre você mais paciência, mais perseverança, mais homem da casa, virar para a Eva e falar, não come. Eu não quero essa fruta. Eu não vou comer isso. Porque Deus falou para não comer. E ele falou, foi comigo. O que você está metendo a mão nessa árvore aí, louca? Ou então, como ele falou aqui, doida. Deus nos deu, ele fala aqui, Jó, não é? Doida. Deus nos dá. Então as coisas boas não vai dar as ruins também? Se ela veio forte, falando para ele arrepender da própria vida, né? Ele blasfemar contra Deus, ele foi forte para ela também. Não é o jeito que a gente trata a esposa. Mas quando vem forte, também o antídoto é forte. Ele poderia falar, você está fora de si, minha esposinha? Você está louca? Porque ela falou, blasfema contra Deus. Mas ele ficou firme. O negócio dele é jogar para a plateia de um espectador só, para Deus. Jó foi aprovado pela boca de Deus. Nós não temos que ser aprovados pelo jeito de homem. O jeito de homem não é os atores da propaganda de café. Não é. O jeito de ser homem não é deixar uma barbinha por fazer, ou fazê-la. O jeito de ser homem não é um corte de cabelo. O jeito de homem não é calça. O jeito de homem não é braço. O jeito de homem é crente. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que dizia do mal. Vocês concordam? Nós estamos juntos? Então, Jó é um homem real. Ele é um homem aprovado. Mas ele é também um homem ocupado e rico. A gente está tratando aqui dessas qualificações do sacerdote de Deus. Não que a gente tenha que ser aqui, então, ocupado e rico. Mas esse homem, a gente leu no versinho aqui. Sete mil ovelhas, irmão. Sete mil ovelhas. Quem já foi em fazenda? Eu fui criado em fazenda. Sete mil ovelhas. É muito ovelha, irmão. Quinhentas juntas de boi. São mil bois. Eu já vi mil bois na fazenda do meu tio. É muita coisa. Mas um tanto de jumento. Jumento é mais enjoado do que cavalo. Você sabe disso. Jumento é mais chato que cavalo. Empaca mais. Dá mais coisas. Come mais. Tudo pior. Ele tinha isso tudo. Além disso, ele tinha dez filhos. Sete meninos. Três meninas. O culpa disso. O maior do Oriente. O cara era extremamente ocupado. Extremamente rico. Mas era crente. E eu e você? Mal faz oito horas de serviço. Quando trabalha muito, trabalha doze. No meu caso, não tem nenhum filho para cuidar. Tem um cachorro para cuidar. Não tem um peixe dourado no aquário. Não tem nada. E não é um sacerdote do lar como deve ser. Estão entendendo o confronto de Deus para mim e para vocês? Jó era sujeito homem, pastoreando a esposa e a casa, com trezentas mil coisas para fazer, com os filhos para cuidar, e ele era o sacerdote do lar. E eu e vocês? Está vendo como é zoado esse negócio da palavra? Mexe com a gente demais. Se fosse só palavra boa, era mais delicinha, né? Mas é pancada. Jó, extremamente ocupado, servia a Deus e tinha uma fé estável. Era ocupado, rico e crente. Olha ele dizendo aqui em Jó 1, 21. E disse, No saí do vento de minha mãe e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome de Deus. Crente até o final. Crente até o final. Jó 2, 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, o versinho que eu falei, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Porque o grande desafio meu e seu, eu acho que eu vi isso, foi do HDL, do pastor Hernandes Dias Lopes, que as coisas que podem nos ajudar a pegar e sair do salto no sacerdócio, da posição de crente, é a diversidade e a prosperidade. Normalmente, os extremos nos tiram do centro. No meu caso, essa semana, foram as adversidades. Em algum momento, foi a prosperidade. Quando o dinheiro entrou na minha vida, eu pirei. E as adversidades normalmente nos tiram da função. A gente perde, sai da casinha. Agora, Jó, me parece que não. Ele é um exemplo, até quando cambaleou um pouquinho, mas termina bem, mostrando exatamente a simpatia de Jó e eu e vocês. Na adversidade ou na prosperidade, riquíssimo, não subiu a cabeça dele. Ele ficou firme no Senhor Jesus. Tem uns versos aqui, que tem no livro de Jó, que testificam claramente isso. O cara falando. Eu e você, a gente não tinha coragem de falar o que ele falou. Olha o que ele falou. Jó 31, 24 a 28. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplandecente e meu coração se deixou enganar em oculto e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Ele está falando. Meu coração nunca esteve nas riquezas. Eu tinha, tinha muito mesmo. O Senhor me deu muito. Mas eu nunca... Ele falando. Quando estava sofrendo, ele vira para Deus e fala. Eu nunca... Para os amigos e fala. Eu nunca confiei nessas coisas. Porque os amigos falam. Você está sofrendo assim porque você deve ter pecado contra Deus, velho. Você deve ter bem acreditado que o seu dinheiro é que compra as coisas. Você confia nos cavalos e nas carroças, hein? Você é por isso que está sofrendo, velho. Ele fala. Nunca confiei. Não confio nisso. Eu confio em Deus. Mais para frente, depois tem outros textos que ele fala isso também. Essas características de Jó, depois ele entra nessas quatro elogios que Deus faz para ele, que isso aqui é de rachar em vocês assim. Se essas qualificações de sacerdote do lar são constrangedoras, passando só pela personalidade e o estilo de vida de Jó, quando fala dos elogios em si, aí a casa cai. A gente não tem tempo, né? Porque vai ficando longo demais. Mas se for meditar, o que é íntegro? Que é você ser crente de porta fechada e porta aberta. E ainda no recôndito pequeno. Não é nem em público, não. Mas você é crente, o seguinte. Você e sua consciência. Nem que a esposinha, os filhos, ou alguém vê, não. Ainda assim, um privado. Você mesmo. O que você crê e o que você confessa. E você de porta fechada. Você sai sem se sentir um hipócrita na rua? Você consegue vir aqui? Então não é seu testemunho público ainda não. Apesar de você estar aqui. Você se senta aqui? Você se sente uma fraude? Ou você é íntegro? Ou você fala, caraca, eu sou uma fraude? E o senhor está vendo que eu sou uma fraude? Eu sou um mentiroso. O senhor sabe em que tipo de lugar que eu navego? Que tipo de coisa que eu assisto? Que tipo de olhar que eu olho? Você sabe aquela mulher que me tira do centro, Deus? Como que é você? Esse íntegro aqui é sujeito, sacerdote do lar, Jó, me inspirando e te inspirando, que fala, pode passear pela minha vida. Está tranquilo. Eu sou mesmo de porta fechada ou de porta aberta. Ou se fala que é reto, não só íntegro, fala que é reto, aí é uma conduta pública. Vasculha a minha vida. Vê se tem alguma coisa que eu fiz de errado. Se fiz, fiz sem saber. Me enganaram. Não fiz querendo fazer. Você, homem reto, se desvia do mal, nem para a esquerda, nem para a direita. Sim, sim. Não, não. Pode mexer nas minhas coisas. Eu sou Jó. Telefone de Jó, eu tenho certeza que não tinha senha. O senhor tem? O e-mail de Jó, eu tenho certeza que podia ficar aberto. O senhor fica? O computador de Jó, eu tenho certeza que você pode passear no histórico dele. O senhor, eu posso? Porque ainda que eu ou sua esposa não veja, me deixa de contar um negócio. Deus já viu. Deus já viu. Se a gente joga para uma plateia só com dedicação, também no erro, ele já viu. A sua situação é dramática. Não tem solução. A não ser você correr para ele pedindo perdão e pedindo poder para ser desescravizado dessa coisa. Se você está escravo de algum site, de alguma coisa, de algum comportamento, de algum relacionamento com uma menina que ela é muito legal e eu não estou fazendo nada, mas você sabe no seu coração o que você está querendo, tem solução para você. Se não, Jesus tem que descer da cruz. Se você tem um pecado, que você está escravizado demais e que você não dá conta demais e você virar para mim e falar assim, Carlitos, eu quero falar para você aqui, cara, eu sou viciado em pornografia. Não aguento mais. Me ajuda a sair disso. Não sou eu que te ajudo. É o próprio Senhor Jesus. Você não paga pecado. Quem te livra de pecado é Jesus. E você pode confessar o seu pecado uns aos outros, diz a palavra, para se sentir curado. Mas perdoado, quem perdoa é Jesus. Você me falar que você está viciado em pornografia, te ajuda a metade. Porque você faz uma catarse. Você fala, caraca, eu não aguento mais essa escravidão. A gente vai orar junto. Você arrumou um amigo. E eu tenho histórias para te contar. Eu já fui viciado nisso também. Eu não nasci crente. Só que se não ficar livre disso, desce Jesus da cruz. Porque o seu pecado é mais forte do que o sangue do cordeiro. Ele pode te livrar de qualquer coisa que está te fazendo não receber esses elogios de Deus. Homem reto, homem íntegro, temente a Deus que dizia do mal. Temente a Deus é quando a gente faz... A gente não faz coisas erradas. Porque qualquer um pode não fazer coisas erradas. Sabe o que é certo e sabe o que é errado. Você pode fazer a coisa certa e falar, não, isso eu não vou fazer. Então você evita fazer a coisa errada. Sim, um ímpio pode fazer isso também. Vários ímpios não saem matando, não saem bebendo e dirigindo. Não fazem coisas erradas porque sabem que não que é pecado. Ele chama de errado. Ou também um ímpio pode não fazer coisas porque ele sabe das consequências. Se eu tomar umas e dirigir, a blitz vai parar, eu vou ter que assoprar e eu estou em cana. Estou com uma multa ou alguma coisa para resolver. Então não fazer as coisas porque sabe que é errado. Porque existe alguma lei que te rege. Ou porque você tem medo das consequências, não te faz crente. Isso qualquer ímpio faz. Agora, quando você faz ou deixa de fazer, para não ofender ou para agradar a Deus, aí você até mente a Deus. Esse é que é o jeito de Jó. Esse tipo de sacerdote do lar, que eu e você tem que ser, é o tipo que... O que é que glorifica a Deus aqui em casa? Porque na sua casa tem duas portas para a alma do seu coração, dos seus filhos e da sua esposa. É o olho e o ouvido. Se a sua esposa está vendo blog demais, Instagram demais, séries demais, com gente pelada demais, com romances demais, com vocabulário sujo demais, não tem como você falar que fica perto do fogo. Não queima, Carlitos. Eu fico aqui só pertinho. Não queima. Eu quero ver pular uma brasa quente e cair na sua testa. Para você aprender que não se fica perto do fogo. E você, como homem da casa, eu posso te dar algumas dicas. Algumas dicas. Se você vir duro e falar, não assiste, isso que é do cão, você não vai conseguir o coração da sua esposa e dos seus filhos. O que eles estão assistindo. Você deveria saber. Seus filhos estão assistindo. Agora, se você sutilmente se torna próximo e íntimo dele ou dela e vai tentando substituir. Se quando você está no carro, não se escuta mais tanta música esculhambada, mas se prefere músicas que exaltam o nome de Deus, as pessoas vão acostumando. Eu tenho um grande amigo que as crianças dele sabem que para assistir filme com ele, eles já falam o papai só gosta de filme de Deus. Ele não vai no cinema com a gente. Ele já mostrou no comportamento dele que tipo de homem que ele é. E ele começou a modular os filhos. O Joel Bick, um pastor gringo que a gente gosta muito, ele, na biblioteca da casa dele, não tinha gibi. Só tinha livro espiritual, religioso, para pequeno, de mamano a caducano. O filho dele, com nove anos, me chega para o pai dele, Joel Bick, e fala Papai, eu tenho um autor preferido. Primeiro, está lendo. Não está assistindo. Está lendo. Louvado seja Deus. E ele falou assim, John Owen. Para quem já leu John Owen, sabe que o moleque é prodígio. O moleque com nove anos falou que o autor preferido dele era John Owen. Vai entender. Mas modulado pelo comportamento do pai. Homem reto, homem íntegro, temente a Deus, que faz as coisas, não porque é certo ou errado, mas porque ou agrada ou ofende o meu Deus. E ele termina dizendo, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí é para mim e para vocês. Eu acho que muitas vezes a gente não se desvia do mal, mas se aproxima dele, o que é pior para esse nosso testemunho de sacerdote do lar. Eu quero também dar uma dica prática para vocês. Teve um artista de Hollywood, que por saber da linhagem de doença, de câncer na família dela, ela fez uma amputação radical. O Jay Adams usa muito essa expressão. Ela fez uma amputação radical. Ela tirou os dois seios. Os dois seios. Então, porque ela adotou algumas crianças, ela toma essa atitude drástica de arrancar, e os seios para a mulher é algo muito importante. E ela mandou tirar os dois seios, porque tinha chance dela ter alguma doença, e essa doença é mortífera, é o câncer, e ela poderia, então, não estar ali para ajudar e criar os filhos dela. Se uma mulher de Hollywood pode fazer isso com o peito dela, por que eu e você não pode fazer com o pecado? Para a sua família prestar, para o seu casamento melhorar, para você ter alegria verdadeira, porque talvez você não é alegre como deveria ser, porque está escravizado por algum pecado. Me deixa fazer, então, uma pergunta pessoal. Você odeia o pecado? Vamos para o segundo grau. Você odeia o seu pecado? Você odeia o seu pecado favorito? Amputação radical. O que nós podemos fazer sexta-feira à noite hoje? Tomar uma decisão, escrever num diário alimentar, porque você tem vergonha, se alguém pegar esse papel e ler, o que você vai parar de fazer para ser um sacerdote do lar. Eu nunca mais quero fazer isso. Deus me dá força e lutar com as ferramentas que Ele nos dá, que é oração, dependência dEle, devorar as Escrituras para vencer esses pecados que te escravizaram até agora. Vocês estão entendendo? Homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus que se desvia do mal. Eu vou acelerar para a gente terminar, que já são nove horas. Me perdoem. A qualificação do sacerdote, a atuação. Logo vocês veem no texto, eu prometo que a gente passa bem rapidinho para não ficar cansativo para vocês. A atuação dele. Nasceram-lhe sete filhas e três filhas. Os filhos de Jó. Aí ele fala do tanto de coisas que ele tinha, e lá no verso 5 ele fala bem como é que ele cuidava dessas crianças. As crianças eram crentes, tá? Eu acho que esses meninos eram crentes. Também posso tentar provar para vocês. Porque quando Jó perde tudo, Deus fala que deu tudo para ele em dobro. Para ele ter os meninos em dobro, só se ele estiver na glória. Se não estiver na glória, ele não tem esses meninos em dobro. Porque esses meninos, então, arderão no fogo do inferno eternamente. Mas do jeito que ele criou e está falando aqui, esses meninos têm forte vocação para ser crente. E como Deus fala lá em Jó, acho que é 42, fala que deu tudo em dobro para ele, então ele deu os filhos também. Então esses meninos estão na glória. Esses aqui que mais na frente vão morrer já já. Mas eles estão na glória. Então esses meninos dele eram todos crentes. Dentro desses meninos, que eram crentes, esses meninos parecem que quando era a festa dos sete irmãos, dos rapazes, eles falavam para as meninas, como se fosse o aniversário de cada um. Cada um tem mais de um filho e a cada data um faz aniversário. Querida, a festa do fulano vai ser lá em casa. Então eles se juntavam ali. Parece que o entendimento dos teólogos é que eles iam na casa. Família, você talvez não vai na casa do seu irmão. Você não tem um bom relacionamento com o seu irmão. Esses meninos eram crentes. Eu quero fazer um exemplo muito caseiro aqui, que eu admiro demais as minhas cunhadinhas, as três Fs. A Fabiana, a Fernanda e a Flávia. Elas se dão. Eu nunca vi isso na minha casa. Eu até tenho meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Eu troco alguma ideia com meus irmãos. Mas a Fabiana, a Fernanda e a Flávia, elas são amigas. Isso é coisa de gente crente. As três meninas são crentes. Essa liga faz juntar irmãos. Pode ter irmão não-crente que está junto. Mas esses meninos eram crentes e eles se davam. Eles iam na casa um dos outros. Como que vocês criam os filhos de vocês? Esses meninos têm ódio um do outro ou eles se dão? Eles viram o pai fomentando isso. Não, vamos fazer uma festinha aqui. Não é porque você quer, não. Você tem que criar um ambiente das crianças serem crentes. Jó era preocupado. Tanto com a salvação, quanto com a santificação deles. E no verso 5, então, está patente. Vamos ler todos juntos o verso 5? Como a gente lê naquela hora? No 3. 1, 2, 3 e já. Queridos, Jó, então, foi muito abençoado. Ele tinha uma forte espiritualidade. Ele foi abençoado também com fertilidade e com prosperidade. Nessa parte, a gente passou pelas qualificações. Falando desse jeito de Jó, encorajando o meu e o seu coração para ser o homem da casa. Sacerdote do lar. Agora, que atuação prática dele? Como é que ele fazia isso? Está na cara que ele cuidava dos meninos e da esposa. A esposa não é citada, mas os meninos não nascem do além. Ela é citada na frente. Então, se ele fazia isso pelas crianças, ele cuidava bem da esposa também. É ele exortando ela naquele versinho que a gente leu. Ele confrontando ela. Então, Jó foi abençoado com muita fertilidade. Ele tinha ali dez filhos. E como que ele fazia isso na prática? Ele cuidou não só da preocupação com a salvação deles, mas com a santificação deles. E nesse versinho que a gente leu, no verso 5, a gente vê algumas palavras que indicam a inclinação, o jeito de Jó cuidar desses meninos. Por exemplo, essa que fala que ele levantava de madrugada. Então, era prioridade dele cuidar desses meninos. Na época do sacrifício do holocausto, ele acordava de madrugada para fazer o sacrifício, então. E ele fazia para todos os meninos. Não sei se vocês viram no verso aí. Não só prioridade, mas então intimidade. Logo cedo ele ia fazer o sacrifício pelos meninos. É sua prioridade criar as crianças? É sua prioridade pastoral o coração da sua esposa? Eu quero fazer uma indicação aqui para vocês que eu ia fazer para os meninos da liderança. Se vocês não leram esse livro, Maridos Perseguindo a Excelência, Princípios Bíblicos para Maridos que Almejam o Ideal de Deus. Esquece que tem que ser casado. Esquece. Isso é para sujeito homem. Se você nasceu homem desse time do sexo masculino, você deveria ler esse livro. Eu encorajaria a equipe de liderança do Encontro dos Homens a fazer um estudo desse livro. Ele trata de todos os versinhos sobre homem na Bíblia. Todos que falam o nosso jeito homem, todos ele trata aqui. Importantíssimo ler, importantíssimo devorar e de repente ir caminhando por ele aqui nas lições dele. Melhor do que o homem bíblico. O homem bíblico é muito bom. Esse aqui é melhor ainda. Encorajaria, encorajaria, lê esse aqui. Pode te ajudar nessa criação dos filhos que Jó fazia isso então. Com essa prioridade, com intimidade e com continuidade. Note o que o versinho diz. Logo cedo, de madrugada, ele ia se entregar ao sacrifício. Ele preocupado, movido em direção às crianças. Era da rotina e da preocupação de Jó saber desses meninos. Vai que eles pecaram lá no coração deles contra o Senhor. Vai que eles blasfemaram lá. E ele fazia por todos eles, diz o versinho. Ele fazia por cada um deles. Então ele vinha e falava assim, esse meu filho aqui, eu queria ter 12 filhos, para poder falar o nome deles aqui no sermão. Mas pode ser o de vocês? A nossa querida Yasmin ou a Letícia? Os seus filhos. Ele entrava na intimidade. Não só era a prioridade dele. Logo cedo, de madrugada, pega um negócio para fazer o sacrifício. Prioridade. É assunto de Jó cuidar dos meninos e da esposa primeiro. Esse é o assunto. É uma prioridade do seu ministério de sacerdote do lar. Cuidar da sua esposa. Das crianças. Ou só de trabalhar e vir pagar o boleto deles. Isso não é sacerdote do lar. Isso é uma pequeníssima parte do sacerdote do lar. Jó tinha isso como prioridade. Mas não só prioridade, intimidade. Aqui é a atuação prática dele. Era o assunto dele. Logo cedo ele se dava a isso. E ele fazia por cada um. Ele sabia a história do Tiago. Ele era um pai não ausente, não negligente. Ele entrava na história dos meninos. Ele falava assim, esse meu filho, Deus, blasfemou contra o Senhor. E eu sei como é que ele é. Esse meu filho. Por cada filho, então, ele fazia ali o sacrifício e as orações dele. A gente está orando pelos meninos desse jeitinho? Qual é o prato preferido do seu filho? Você sabe qual a cor preferida da sua esposa? Você sabe que comida que ela gosta? Você já surpreendeu ela com um prato, com alguma coisa? Você tem orado por ela? Está entendendo? Era da atenção de Jó à família dele. Tem sido a nossa atenção como sacerdote à nossa família? Às crianças? Ele fazia isso, então, com prioridade, com intimidade e continuidade. Que no final do versinho, não é aí? Assim o fazia Jó continuamente. Continuamente. Essa tarefinha, queridos, começa hoje aqui, se a gente mudar de vida aqui agora. E vai até o dia que Deus apitar e falar. Deu? Vem para a glória. Chega. Deu tempo. Vamos descansar. Chega de sensação do lado. Está pesado. Bora. Vamos descansar. Continuamente. E, parece brincadeira, mas é o mesmo Jó que a gente ouviu falar dele. Paciente e perseverante. Então, nós vamos começar hoje a ter uma atenção maior com as nossas esposas e com os nossos filhos. Nós vamos ser, Deus querendo, o homem da casa de uma vez por todas. Nós vamos ser uma igreja melhor para o pastor que chega. Nós vamos fazer o nosso testemunho brilhar, não só na nossa casa, mas então no trabalho e em toda a sociedade, porque isso é o que se espera de um sacerdote do lar. Amém, queridos? A atuação de Jó. E eu quero, então, fechar aqui rapidamente, na terceira parte que eu prometi para vocês. A qualificação do sacerdote do lar, a atuação dele, ele na prática fazendo aqui essa atenção com as crianças, e a extensão. Aqui eu vou dar uma expandida pela ideia do texto, não tão textual, mas para a gente não perder essa lição. O nosso sacerdote do lar, vamos fazer uma ilustração aqui com duas forças. A centrípeta, qual que é para dentro? Centrípeta. E a centrífuga é para fora. Começa com a centrípeta, força centrípeta, e termina com a centrífuga. Vou tentar explicar porque eu estou ilustrando. Centrípeta é uma força que é de fora para dentro. Então, Deus mexe com a mim e com a sua história, nos salva, nos faz temente a Deus, transforma a nossa vida. A parte visível, então, da nossa salvação que Deus fez, de fora para dentro, é a gente exalar com força centrífuga aquela que joga para fora com santidade. Gente verdadeiramente transformada por Deus vai exalar a santidade. Se espremer as quatro características e o jeito de Jó, que está falando que ele é íntegro, reto, temente a Deus e dizia do mal, é, Jó era santo. E santo não é perfeito do jeito que a gente acha que é perfeito, é sem defeito. Não é isso. É que ele lutava para fazer o certo. Você procurava a coisa errada nele, ele não deixava rastro, não tinha rabo. Ele era santo. Então, se Deus nos salva como homens, e ele conhece a sua família, o seu casamento, a feiura ou a chatice da sua esposa, ele te pôs lá. Não tem como trocar, irmão. Já era. É essa aí agora até o final. E ele vai te dar força para você conseguir. Agora, se ele entrou na sua história e mudou seu coração, se não, dá um grito essa noite e pede para Deus mudar a sua história. Você não é salvo. Se você é salvo, essa força de fora para dentro já atuou. Agora tem que atuar de dentro para fora. Se não, está errado. Eu vou fazer um outro mega parênteses aqui. Conversando com o Ronaldo Lidório, esses dias, semana passada, numa capacitação que ele estava dando, aí falando sobre a antropologia missionária, que é estudar, então, as portas do jeito que o homem é para você entrar com o Evangelho. Uma cultura, então, que ela é fatalista, que a vida termina e não tem nada depois. Se você falar do pós-morte, do céu da glória, o indígena, o ribeirinho ou o cigano, que é um fatalista, ele vai falar assim, não tem preocupação nenhuma com o futuro. Ele não tem preocupação. Então, a melhor porta para entrar com o Evangelho, talvez não seja falar do futuro e da glória, porque para ele, ele é fatalista. Terminou hoje. Se ele mata um porco, eles comem o porco todo. Eles não deixam para amanhã, porque eles são fatalistas. Acabou, morreu. Acabou. É aqui, é agora. Certo? Então, por essa porta, não é uma boa estratégia de pregar o Evangelho. A nossa cultura, ela é uma cultura pós-moderna e relativista. O jeito da gente entrar com o Evangelho, o jeito da gente exalar essa santidade para atuar com as pessoas é não mais com uma palavra catequética, mas mais apologética. Catequética, todo mundo presume que tem Deus. Os meninos nasciam já falando que é Deus. Já sabem o que é Deus. A cultura tinha Deus no vocabulário. Agora, os meninos perguntam qual Deus. E esse Deus é de verdade mesmo? Lá na escola, estão chamando ele de otário. Antigamente, todo mundo era de Deus na escola. Agora, tem uns que falam, você é otário. Deus, você acredita mesmo que um cara vem e cria tudo com estalo de dedo? Eu acredito numa explosão. Então, mudou o jeito. Você tem que saber a forma de atuar. Essa nossa atuação que a gente faz, como uma vez salvos por Deus, que atuou de dedo para fora, agora a gente exala. Mas precisa de muita sabedoria, minha e sua, como sacerdote do lar, para como fazer isso. As estratégias que pegavam, isso é um provérbio, acho que é lá do povo africano do Ronaldo também. As estratégias de caça que pegavam coelhos do passado, já não pegam os coelhos de agora. Já não pegam mais. Então, pesa sobre mim e sobre vocês, como sacerdote do lar, exalar essa santidade com uma habilidade diferenciada. Os meninos não vão converter por osmose. É preciso você se dedicar a eles. É preciso ter atenção. Fechado o mega parênteses e explicado essa força. O que se espera da gente uma vez transformados, feitos homens da casa, sacerdote do lar, a gente precisa exalar isso. E você exala na sua vida, aquela que eu falei, que sua consciência não vai falar assim, mas hipócrita. Quando ela fala assim, hipócrita, você é uma fraude, você fala, cala a boca, satanás. Hoje eu estou como Jó, eu fiz aliança com meus olhos, pode passar a donzela, se eu virei, eu já confessei o pecado, está na conta de Jesus, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é que é o jeito do sacerdote do lar. A gente não vai viver sem pecar. Mas logo que aparecer, você desvia do mal e corta. Você agora que dá a outra palavra. Uma vez fazendo isso, na sua vida íntima, você e sua cabeça só, a sua casa vai perceber. A sua família vai perceber. Que essa atuação primeiro desse ambiente familiar. E agora esse último ponto que eu estou propondo, que eu quero dar uma esticada no texto, é essa atuação então fora. O que se espera de um sacerdote do lar, começando dentro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio do coração, é eu e vocês que temos que ser um homem de verdade, andar com Deus, vida santa, o comportamento vai melhorar, a casa vai melhorar, e a extensão do sacerdócio é porque a cidade vai melhorar, o país vai melhorar. É dito de Jó que ele era o maior de todo o Oriente. E se você passear pelo livro de Jó, logo você nota que ele era uma figura pública. Ele era muito rico e o maior do Oriente. Olha a extensão do sacerdócio de Jó. Porque ele era sujeito crente. Lá no escondido, isso reverberava na casa dele e em toda a sociedade. Melhora Brasília se a gente for homem de verdade. Olha o que diz Jó 29, de 7 a 16. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia. Jó chegava, a água parava. Ele era o maior do Oriente. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava. Ele tinha o testemunho e aqui começa o que ele fazia. Ele não era um rico gordo, rico para ele mesmo. Ele era um rico pródigo, para fora. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Aí ele comece. Porque eu livrava os pobres que clamavam. E também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Estão entendendo? Isso aqui está plantado em Jó 29, de 7 a 16 que eu falei. Aquela turma dos amigos fubá dele, acusando ele e ele falando, eu fiz tudo. Ele não aceita. Os caras têm retórica para acusar ele. Ele é até fraco de língua, mas ele fala, eu não fiz. Eu pegava do meu dinheiro, eu era pé para quem era manco. Eu era olho para quem era cego. Eu ajudei viúva, ajudava todo mundo. Eu era respeitado e fazia. Um sacerdote que começou com um sujeito crente, porque Jó era crente, a casa dele era festa, era alegria. Então a sociedade todavia, esse sujeito é o sacerdote do lar. Esse cara é homem respeitado. Nós, quando você chega, a turma quer ouvir sua opinião? O nego compete para falar na frente da sua voz. Jó era sacerdote do lar e não só essa qualificação que a gente estudou, não só a atuação dele em casa, na família, mas também a extensão. A sociedade toda era impactada porque Jó era homem de verdade. Em Jó 31, de 16 a 23, também dá mais um exemplo disso. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a almoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Crente, crente, crente que botou meu ego no chão essa noite aqui. Sujeito crente que está falando... Quem acusava ele aqui, ele está falando assim, arranca o meu braço, o senhor não ajudei. Nós não somos bons sacerdotes no íntimo. Eu, você e os nossos corações. Por isso que a nossa casa não está tão boa, por isso que a sociedade... Por que Brasília não presta? A culpa é minha e sua. A culpa é minha e sua. Se a gente fosse mais sacerdote do lar, mais crente, a igreja era diferente, nossas casas eram diferentes, a casa era diferente. Muitos de nós correm do país para fora. A gente devia correr para o país. Jó não correu da sociedade, ele correu para a sociedade. Ele era relevante na sociedade. A minha tese final aqui para vocês é como que começa esse incêndio? Com uma fagulha. Qual é essa fagulha? Você no seu quarto. Passa a orar hoje. Passa a criar tarefas espirituais para você hoje. Só ora de joelho. Ache um lugar para você ajoelhar na casa. Marca uma hora de ajoelhar. A sua mulher precisa te ver de joelhos. Você tem que orar em voz alta para ela ouvir. Não ora só em pensamento. Ora por ela. Ora com ela. Ora pelas crianças. Tem que saber. O papai ajoelha aqui e ora aqui. Essa hora não. O papai está orando. Fecha a porta do seu quarto. Faz alguma coisa. Mas começa a centelha miúda. A fagulha é você crente. Você estando crente. Devorando a Bíblia. Vai exalar. A esposa vai ficar. Caraca. Esse marido mudou. Esse cara está crente. Alguma coisa aconteceu. Os filhos vão ver. A igreja vai ver. Vai ter mais presbítero. Deixa eu abrir meu coração aqui. A gente está precisando de presbítero, queridos. Teve eleição para presbítero aqui. E sobra vaga. Eu estou abrindo meu coração mais aqui ainda. Então eu não aguento as demandas da igreja. Está pesado para mim. Agora eu estou aqui com vocês e tenho que correr para reunião com o nosso novo pastor. Precisa de mais presbíteros. A gente precisa de vocês. Homens fortes. Oficiais fortes. Casas fortes. Igreja forte. Brasília forte. Na minha e na sua conta. Amém? Vamos orar? Quero fazer um pedido aqui. Sei que estendeu um pouquinho. Mas quero pedir. Às vezes a gente não faz por um jeito legalista. Nosso. Mas o corpo precisa falar o que a gente está confessando com a boca. A gente precisa fazer isso. Então os que puderem, por limitação ou não, eu quero convidar para a gente ajoelhar. E orar. Eu vou fazer uma oração final aqui. Se você puder e não ficar constrangido, a gente mostra com o corpo que a gente está acreditando nisso, que a gente está conversando. Essa noite a gente ora e a gente encerra. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos agradecer a Tua Palavra, Deus. O livro de Jó explodiu na nossa mente aqui essa noite. Mostrou facetas desse diamante que a gente nunca tinha visto reluzir. Quanta riqueza no velho livro de Jó, o Teu Jó, nos mostrando como é que é ser o sacerdote lá de casa, Deus, das nossas casas. Nós queremos nos humilhar, Pai, pedindo perdão por tudo que aconteceu até aqui e nós temos a cruz para correr. É para lá que nós estamos indo aqui agora, Deus, para a cruz do Calvário. Foi por essas falhas nossas que Jesus morreu e ninguém mais há de nos acusar, porque nós estamos confessando aqui agora, Deus. E nós queremos pedir não só perdão, mas poder, Deus. Se o Senhor nos ungir com poder, com a Tua força, com sabedoria, com discernimento, a nossa casa, a nossa história, a cidade, o país pode mudar, Deus. No que depender de nós, Pai, nos dá essa ousadia, essa integridade de voz e pensamento para poder rebater tudo o que nos acusar com essa paz de coração dizendo, eu não, eu não fiz isso, Deus nos dá essa proatividade, essa diligência, essa perseverança para que os nossos corações e as nossas casas sejam transformados. Eis nós aqui, Pai, de joelhos, mostrando para o Senhor ao vivo que a gente quer mudar, Deus. Ajuda a gente, Pai, derrete os corações duros dessa noite, esquenta os abatidos, anima os que estavam desanimados para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, amém, Deus. Amém.